O dia 5 de maio na história, veja e ouça os fatos e curiosidades do dia, dia mundial de combate a asma, dia nacional do expedicionário, dia nacional das comunicações, data de nascimento de Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, patrono das comunicações do Brasil. Aniversário do município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, 1821. Morreu Napoleão Bodaparte, imperador da França, na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. Foi lá que ele foi exilado após a derrota da Batalha de Waterloo, 1954. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Nasceu o cantor José Lima Sobrinho, o chitãozinho da dupla Chitãozinho e Chororó, 1988. Nasceu a cantora e compositora britânica Adélie. 1994. O Rio Grande do Sul se despediu de Mário Quintana, nascido em Alegrete, o poeta morreu aos 87 anos. 2011. O Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade a união estável entre pessoas do mesmo sexo. 2017. O que aconteceu com aquele sentimento? Morreu aos 70 anos o sambista e cantor Almir Guineto, fundador do grupo Fundo de Quintal. Com a pesquisa, Valdir França.